Eu sei que as pessoas ficam furiosas, eu entendo que as pessoas fiquem frustradas porque eu apresento o ramificador como o melhor ramificador do mundo. E dali a uns seis meses, um ano, eu digo que aquele já não é mais o melhor do mundo e que o melhor do mundo é esse outro novo que eu fiz. Eu realmente sinto muito, mas eu estou há 54 anos pesquisando, sempre procurando o nirvana, procurando o céu celestial paradisíaco. Estou sempre atrás do melhor. E o melhor, ele deixa de ser melhor quando o mais melhor de bom aparece. Meu amiguinho, é como uma mulher. Você já teve alguma mulherzinha na vida? Você teve mais de uma, foi? Então, uma mulher é ótima, até que uma outra, mais melhor de boa, mais melhor de boa, desexcelente, apareça na sua vida. Está me entendendo? É lamentável, mas é assim que as coisas são. Goste você ou não. O bom e o ótimo perde para o excelente. Nada é definitivo. Eu estou sempre procurando o melhor som possível. Eu sei que as pessoas montam, gastam dinheiro e investem. Não, agora eu tenho o melhor som do mundo. E é. Na minha ignorância, porque eu estou sempre aprendendo, deixando, na segunda-feira, na domingo eu deixei de ser estúpido, e na segunda-feira eu passei a ser um pouco menos ignorante. A cada dia eu estou evoluindo, a cada dia eu estou aprendendo. E eu não paro de correr atrás de uma melhora. Eu não paro de correr atrás de uma maior qualidade nos meus circuitos. Eu simplesmente, eu não desisto de procurar o melhor possível som. Eu não posso abrir mão disso, porque algumas centenas de pessoas montaram meus amplificadores. Agradeço muito a confiança. E, de fato, naquele momento, na minha evolução eletrônica, naquele momento, aquilo era o de melhor que eu pude fazer. Tanto que montei para a minha casa e uso na minha casa. Mas eu continuo procurando. Até nesses, superar, blame as tê, eu procuro melhoramentos neles. Eu estou sempre procurando. Estou sempre procurando melhores desenhos, melhores projetos. Então, eu sinto muito, eu lamento que vocês fiquem frustrados. E posso entender a raiva de vocês, querer me mandar para a PQP. Pode mandar, eu não vou. Porque o que eu quero mesmo é o melhor possível. E, na verdade, é o melhor possível para mim e também para vocês. Veja bem, não vendi amplificadores para vocês por 10 mil dólares. Porque até por 100 mil dólares existem. Aliás, existe até de 1 milhão de dólares. Banhada a ouro. Eu não vendi. Eu fui ofertado para os senhores placas de circuito para os senhores montarem. Quer dizer, o que eu fiz vocês gastarem dinheiro foi para que vocês também se divertissem construindo uma coisa com as próprias mãos de vocês. Algo de altíssima qualidade, segundo os critérios daquele momento da minha evolução eletrônica, vamos dizer assim. Mas a cada dia que passa, eu estou melhorando. Eu estou agora de férias, já do meio para o fim das férias. E, desde que comecei as férias, eu já estudei e simulei para lá de 200 circuitos. Eu estou catando tudo o que é de melhor no mundo. E estou fazendo a junção do melhor do Marantz com o melhor do Sansuí. Escolhendo o melhor modelo do Sansuí. Que as pessoas dizem que tem melhor agudo com o que dizem que tem melhor grave. Procurando o que tem melhor voz. O tipo de circuito que dá menos distorção. Eu estou todo dia fazendo alguma coisa. Então, quando vocês montarem esse meu amplificador, o próximo, ou o passado que montarem achando que é o definitivo. Provavelmente não será. Para mim, não será. Eu sempre vou conseguir, provavelmente, alguma coisa um pouco melhor. Porque não faz sentido você fazer um amplificador que é pior de, por exemplo, o DX superar. O que é pior que, por exemplo, o DX blame ST. E passar a usá-lo como padrão. E passar a propagandeá-lo como padrão. E fazer placas. E veicular. E propagandear. Isso não faz sentido. Isso é ilógico. Eu só faço isso quando ele é, de fato, melhor. Aí aplica-se a regra. É horrível. Ninguém gosta disso. Quer dizer, rei morto, rei posto. Salve o rei. Quer dizer, morreu o rei, acabou-se. Agora vamos tratar do novo rei. É uma nova fase da vida. Sabe? Aquela mulher que lhe deu muito carinho, muito amor, que você achava maravilhosa. Você descobriu que não era maravilhosa. Que era geniosa. Que era chata. Era pentelha. Era encravada. Que era ruim de cama. Que torrava seu saco. E, de repente, você achou uma outra que você está achando. Naquele momento, ela é ótima. Espero que ela continue sendo pela eternidade. Embora eu duvido muito disso. Mas, amigos, então é isso que eu quero dizer. Peguem meus esquemas e montem. Mas, não fiquem esperando. Que eu nunca mais vou fazer nenhum amplificador. Porque você montou meu amplificador. Você é lindinho. Eu gosto muito de você. Mas, eu gosto mais ainda da perfeição. E, é isso que eu procuro. Um abraço, amigos. Sinto-lo. Muito-lo. Mas, eu vou continuar pesquisando-lo. E, é isso que eu quero dizer.